Com o mercado cada vez mais globalizado e competitivo, a responsabilidade socioambiental tornou-se instrumento fundamental para qualquer tipo de negócio. Em 2007, foi criado o programa Despoluir, Programa Ambiental do Transporte, destinado a controlar a poluição por parte de caminhões. Em Andradas, aconteceu um trabalho de orientação para os motoristas e a medição da poluição liberada pelos veículos. Então, hoje aqui o pessoal do sindicato veio fazer esse teste de graça e informar. Aqueles que estão passando, eles estão concedendo um certificado válido por seis meses e aqueles que não estão passando, eles estão instruindo o motorista a já procurar alguma oficina técnica para poder solucionar o problema. Sim, quanto menos poluente o caminhão emitir, hoje com essa grande frota que a gente tem no país, a gente vai contribuir com a natureza e com o ar que a gente respira. Olha, esse teste, ele é introduzido no escapamento do caminhão, um equipamento onde eles aceleram e a fumaça que sai desse caminhão vai direto para um outro equipamento que é feita a medição dessa fumaça. Se estiver dentro dos limites da comarca, da lei 418, aí eles são aprovados ou reprovados. Se for aprovado, você dá um selo que vale por seis meses e um laudo. Se for reprovado, os técnicos dão instruções para eles estarem consertando o caminhão e depois façam o teste novamente. O principal objetivo desse trabalho é diminuir o índice de poluição no país, contribuindo com a melhor qualidade de vida. A gente está tentando diminuir o índice de poluentes no Brasil. E Andradas tem muitos caminhões, é um dos lugares que tem mais caminhões em Minas Gerais. E nossa intenção é essa, porque hoje o setor de transporte é o segundo mais poluente do Brasil. Então a nossa intenção é abaixar esse índice. Não só aqui em Minas Gerais, porque o Despoluir tem em todos os estados brasileiros atualmente. Ele é um projeto desde 2007 patrocinado pelo CESENAT e pela CNT. Ele foi criado em 2007, então esse é o nosso objetivo. Não só aqui em Andradas, mas em todo o Brasil. Fazer exatamente uma despoluição do setor de transporte. Vamos dizer, há alguns anos, talvez três anos atrás, passava na imprensa informando para o pessoal de São Paulo que ia faltar água. O ano passado quase já passaram bastante aperto até o Brasil inteiro. Hoje o que está sendo falado é que vai faltar o ar para respirar. E o ar não tem como. É arrumar recurso. Tem alguns países que já estão até usando máscara, né? E é uma preocupação muito grande, que é o meio ambiente. Junto com o projeto Despoluir, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, iniciou o recadastramento com a instalação de um dispositivo eletrônico no para-abrisos caminhões. O recadastramento é obrigatório. Começou em setembro e deve durar um ano e meio. Todo mundo vai ter que refazer. É um recadastramento que a NTT está fazendo para poder melhorar o sistema de informatização da NTT. E esse cadastramento tem um final de praca, onde você tem que respeitar ou o final da praca ou, no caso, a data de vencimento do seu NTT. Então você tem que fazer esse novo recadastramento. Esse recadastramento dá para você um novo adesivo que vai ser colado na porta. Esse adesivo é diferente, ele vem com um código de barra agora daquele, acho que é 4R que chama, não sei como é que chama direito aquele código, mas ele vai ser lido através de um sistema que o guarda vai ter na mão. Então ele, com esse leitor, ele vai ler o código de barra e vai saber todos os dados que o caminhão vai ter. Aquele que não fizer o recadastramento e não tiver com todos os seus dados perfeitamente cadastrados, a NTT dele é cancelado. Se ele cancelar esse NTT, ele não tem condições de fazer o transporte de cargas, porque para emitir hoje um conhecimento de transporte, que é online, o que acontece? Precisa desse código da NTT. Se o NTT dele estiver cancelado, ele não consegue fazer o carregamento. Os caminhoneiros que participaram das atividades aprovaram a iniciativa e sabem da importância de sempre estarem em dia com suas obrigações. Ah, isso é uma boa coisa, do dia não vivendo hoje é um negócio bom até, né? Ah, é muito bom, porque aí identifico o motorista, né? Para poder viajar mais tranquilo. Os caminhoneiros que não fizeram o recadastramento devem procurar o sindicato da categoria para regularizar sua situação junto com a NTT. Então, os que não vierem hoje, eles têm duas alternativas. Eles vão ter que procurar os sindicatos onde são os postos credenciados e aqui nós fizemos uma parceria com o Sindicat, que é o sindicato lá de Belo Horizonte, onde a nossa associação vai ficar como representante deles. A nossa associação vai estar fazendo esse trabalho pelo sindicato, representando eles. Então, a gente vai também fazer a tarde a NTT, inclusão, exclusão, recadastramento. A gente vai fazer esse serviço aqui em Andradas para a região toda.